Sim, uva-me, eu passar Tua mãe me susterá Se comigo Deus está Eu não vou me agoniar Nada vai me abalar Pois comigo Deus está Este é o nosso Deus Emmanuel Deus conosco Pois tudo vem de ti E tudo é para ti Tudo que tenho é A minha fé em te vai Disseste agora que eu tenho Lhes darei Em nome de Jesus Declare o céu na terra Pois tudo vem de ti E tudo é para ti Tudo que tenho é A minha fé em te vai Disseste agora que eu tenho Lhes darei Em nome de Jesus Declare o céu na terra 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 Em nome de Jesus Vem para o céu na terra Poxa tudo bem de ti Tudo bem para ti E tudo bem para ti Tudo bem para ti Tudo bem para o céu na terra Poxa tudo bem para ti Agora é tu Agora é tu Em nome de Jesus Vem para o céu na terra Declaro 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 o céu na terra Se comigo Deus está, eu não vou me agoniar, nada vai me abalar, pois comigo Deus está. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o meu seguro guia, Ele só, Ele só. E nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é o meu seguro guia. Ele só, Ele só, Ele só. Ele só, Ele só.